Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de vocês e hoje muito bem acompanhada da Elisa Cozaça. Elisa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Helena. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Vamos conversar sobre alguns temas bem interessantes. Pois é, a primeira vez que eu conversei com você, Elisa, não sei nem se você lembra, porque você está muito acostumada a dar entrevistas, mas para mim foi muito marcante. Foi uma capa da Vejinha de 2019, final de 2019, que o tema era Você Ainda Vai Meditar. Foi mais premonitório para mim mesmo, inclusive, essa capa do que eu achei que ia ser. Foi a primeira vez que a gente conversou sobre meditação, de um ponto de vista tanto da ciência quanto do ponto de vista prático, você como praticante também, então tinha um ponto de vista pessoal que eu achei muito interessante. E depois eu comecei a descobrir mais sobre o SEB, que você já tinha me falado naquela entrevista e eu que não tinha tentado, que tinham tantas coisas interessantes para a gente conversar. Sobre o cultivating emotional balance, é isso, né? Exatamente. Quando a gente tinha conversado, eu tinha ficado muito impressionada por isso, assim. Eu te procurei porque falei, ah, não, eu quero saber o que a ciência diz sobre isso, a nossa ciência mais moderna, o que as pesquisas mais recentes têm. E eu achei muito legal porque você, não queria dizer concilia, porque parece que uma coisa está contrária à outra, mas parece que você tem essa visão total, tanto de quem experiencia isso, quanto de quem estuda. Era a sua intenção desde o começo? O que veio primeiro na sua vida, Elisa? Olha, o que veio primeiro foram as experiências. Eu, quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a praticar uma arte marcial japonesa chamada Aikido. Não é todo mundo que conhece, mas é uma arte marcial que tem um fundo contemplativo bem interessante, porque o criador dessa arte, né, é relatado que ele teve uma experiência de iluminação, né, ele era um grande meditador, né, e desse insight, ele criou o Aikido. Então tem vários elementos que, para quem realmente pratica no modo tradicional, né, eu digo isso porque, infelizmente, como muitas artes, e não só marciais, à medida que as coisas vão avançando, vai perdendo aquele, aquela raiz filosófica importante, né, mas quando é praticada no modo tradicional, ela tem vários elementos contemplativos, vários elementos de insight bem interessantes. Então começou muito eu sentindo em mim mesma os efeitos dessas práticas, depois eu fui atrás também de práticas de meditação sentada, né, eu fui como uma buscadora tentando conhecer diferentes lugares, e chegou na época do meu doutorado, e eu acabei conversando com o meu orientador na época, o professor José Roberto Leite, e ele foi muito bacana, que ele abriu a oportunidade da gente fazer provavelmente o que foi o primeiro estudo na América Latina, avaliando os efeitos da meditação para sintomas de ansiedade e depressão. E aí o que aconteceu? O Minds and Life Institute, ele é uma instituição que permeia todo mundo que tem interesse nessas práticas, porque já na década de 80, no final da década de 80, eles começaram a promover encontros entre grandes contemplativos como o Dalai Lama, com cientistas das melhores universidades do nosso planeta, né, Harvard, Yale, e assim por diante. O Wisconsin tem um grande centro, Max Planck, e com isso foi possível finalmente começar a criar projetos de pesquisa bastante integrados com os contemplativos, e projetos que tinham um bom controle, né, do ponto de vista de experimento, de ciência, e foi assim que esse corpo de práticas, né, de meditação, uma dessas práticas, um desses programas mais conhecidos como Mindfulness, por exemplo, começaram a ter credibilidade e entrar nos ambientes do tipo grandes empresas, como a Google, né, escolas, a área de saúde, então nem se fala, né, a gente tem até nas unidades básicas de saúde se oferecendo hoje muitas dessas práticas, vamos assim dizer, contemplativas, que vão englobar não só a meditação, mas yoga, tai chi, lian kum, que são práticas que estão aí disponíveis para as pessoas, né, no ambiente público de saúde. Eu penso que cada palavra tem um som também que leva a gente para um lugar, e contemplativo eu acho uma palavra muito bonita, porque tem, a gente fala meditativo, vai para um outro lugar, mas quando a gente fala sobre contemplar, vem para mim essa sensação de respirar, sossegar e observar, mas observar mesmo, assim, olhar, olhar para tudo, olhar atento, se colocar nessa, nessa postura mental que me parece de menos reatividade a tudo que está acontecendo e mais observação. Quando você fala contemplativo, eu sei que englobam muitas coisas, mas o que tem a ver? Tem a ver só com uma prática? Tem a ver com o estado interno, com uma sensação? Então, como é? Você tem muito mais contato com isso do que eu, eu queria entender melhor essa palavra que eu simpatizo com ela, gosto dela. Olha, Helena, você tem o contato que é o mais importante, que é o contato pessoal com a prática, né? No fim da história, todas essas questões de ciência, sem dúvida, são importantes, as tradições, mas se o indivíduo não é tocado, não adianta nada. E eu concordo com você que a palavra contemplativo tem uma amplitude, que a palavra meditativo na nossa língua portuguesa não tem, né? Porque quando a gente pensa em meditar, muitas pessoas confundem com refletir, ficar lá encucado, pensando numa coisa, né? Quando a gente fala em contemplar, parece que liberta, né? Parece que a sua mente se abre e você realmente se torna o ser muito mais empoderado, maior, do que quando você usa o termo meditativo. E quando se fala em práticas contemplativas, estamos falando exatamente dessas práticas que trazem essa abertura para uma observação mais ampla, não só interna quanto externa, e que a maior parte delas tem raiz em tradições, né? Em práticas tradicionais, tá? Que podem ser estudadas dentro dos seus contextos tradicionais e praticadas dentro dos seus contextos tradicionais ou dentro de contextos laicos, né? Uma das coisas que a ciência tem contribuído muito é poder trazer essas práticas do ambiente tradicional para o contexto laico, de tal maneira que você não precisa ser um seguidor de uma religião ou de uma tradição para praticar meditação, né? E você pode praticar com confiança, porque você vê tantas informações hoje mostrando muito mais benefícios, né? Do que possíveis prejuízos, tá? Apesar de que sempre a gente pede para as pessoas terem um pouco de cuidado. Por exemplo, se a pessoa está num momento agora de um transtorno mental ativo, vou dar um exemplo, a pessoa está realmente deprimida nesse momento ou muito ansiosa, tá? No nível, assim, de precisar de ajuda de um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, a primeira recomendação é vá para o psiquiatra, vá para o psicólogo, né? Converse depois que você conseguir, né, minimamente se recuperar, pense se é a hora de você começar a fazer uma dessas práticas, que principalmente são aplicadas nesses casos de transtornos mentais para prevenção de recaídas, tá? Então, geralmente, não é no transtorno ativo, mas é para quando a pessoa já tem uma melhora, ela aprender recursos para prevenção. É geralmente nesse contexto que entram as práticas contemplativas. Vamos usar esse termo que fica mais bonito e mostra mais o sentido dessas palavras do que meditativo. Agora, quando você estava explicando do Aikido, e você falou também sobre a prática contemplativa, o quanto é importante esse contato direto? Então, tem uma coisa que a gente experimenta, e uma vez que isso é experimentado, isso começa a ter... agir, a gente muda não só a nossa forma de agir, mas acho que a nossa forma de sentir também. Escola que você fala de iluminação, por exemplo, que quem recebeu, na verdade, organizou o Aikido, tinha tido essa experiência de iluminação. E, às vezes, eu tenho a sensação que é quase um... fica quase no intangível, só que eu falo, não, eu queria trazer isso mais para o concreto, eu queria entender, alguém que teve essa experiência, como é que foi, o que é? A gente tem jeito de traduzir, porque essa palavra iluminação também leva a gente para muitos lugares, né? Parece, às vezes, que vai abrir realmente um facho de luz aqui, eu vou começar a ver cores que as outras pessoas não veem, o que será que acontece? Como a gente pode traduzir esse contato com essa experiência que abre tantas... e a gente não pode negar que existe, né? Porque, enfim, todas as tradições passam por esse momento, por esse contato que muda tudo depois. Como é que a gente explica, ou não dá para explicar, Elisa? É, acho que o primeiro ponto que você colocou é bem interessante, que a gente tem relatos dessas experiências que são categorizadas genericamente como experiências de iluminação nas mais diferentes tradições, né? Não importa se você é um indígena, de uma tribo indígena do Brasil, se você é um cristão, um budista, um hinduísta, um taoísta, né? Essas experiências, elas permeiam as histórias de diversas figuras. E é bem interessante notar, primeiro, que parece, então, que é algo comum para a humanidade, que é uma possibilidade, né? E é uma possibilidade que eu vejo, se a gente for tentar traduzir todos esses termos complexos que aparecem nos textos, tentando definir, e geralmente eu entendo que os termos são complexos, porque deve ser muito difícil de descrever o que é passar por essa experiência, mas, basicamente, é entrar em um estado de grande saúde mental, de grande equilíbrio emocional, né? E de grande sabedoria. O que acontece conosco é que, no nosso dia a dia, as pessoas, vamos dizer assim, não iluminadas, ou que não tiveram grandes insights, nós nos deixamos arrastar pelos menores problemas, né? E acabamos vivendo dramas internos e específicos, e não conseguimos sair dali. Então, acontece um evento, nós somos completamente arrastados por ele, um evento emocional, seja lá o que for, e nós não conseguimos enxergar a amplitude da vida mais. O que me passa de impressão, né? Porque eu não sou uma pessoa que passou por essa experiência. É que, uma vez que você tenha uma experiência mais consistente, importante, dessas, você não é mais pego nessas armadilhas, entre aspas, do cotidiano. Eu acho que, claro, você deve se entristecer, sentir raiva e tal, mas aquilo não é mais algo que te aprisiona. Você consegue reconhecer como eventos, né? E que eles vão passar, de alguma maneira. Assim como os eventos felizes e alegres, também você não vai se apegar tanto a eles, porque você sabe que eles também vão passar. Eu acho que realmente envolve, em primeiro lugar, uma consciência da transitoriedade, da impermanência das coisas, né? E que o que importa realmente é viver essa vida da melhor maneira possível. Desenvolvendo o máximo de virtudes. Nossa, você falou coisas muito, muito importantes. E é engraçado, porque você falou, ah, eu não tive contato com essa experiência, mas é muito legal ouvir alguém que é tão dedicado a isso, na verdade. Ontem eu estava assistindo, nosso crítico de filmes e séries, o Miguel Barbieri Jr. está de férias, então eu estou vendo muitas séries e muitos filmes para poder escrever na vejinha. E eu assisti ontem um seriado que a Netflix lançou, que chama Headspace Guide to Meditation. Meditação guiada. E o Andy, ele em determinado momento fala que ele tem a sensação de que é como se fosse um mar e você aprendendo a surfar. Que tem dias que o mar está um pouco mais calmo, tem dias que o mar está muito mexido. E que enquanto você não sabe surfar, você pode tomar muitos caldos e ser, de repente, levado lá para baixo e não saber o que fazer. Só que a partir do momento que você consegue aprender a surfar essas ondas e esses momentos, essa transitoriedade que você estava falando, você vai chegando nesse lugar de conforto e acho que de saúde mental, que era o que você estava falando antes. E você surfa também, Elisa. E eu não surfo, não tenho a menor ideia, tenho, na verdade, até um pouco de medo de pegar uma prancha e ver o que acontece. Essa metáfora que ele usou, quando você começou a praticar esse esporte, tinha um pouco essa sensação de lutar contra até a coisa ficar um pouco mais fluida? É, na verdade, eu costumo dizer que eu adoro surfar, mas não esperem um bom surf de mim, eu surfo mal, né? Mas eu me divirto muito, né? Eu me divirto muito. E essa metáfora é perfeita, né? Inclusive, a questão de enfrentar os medos, de você... Não conheço ninguém que surfe há algum tempo e não tenha passado pelo que a gente chama de um perrengue, né? De ter ficado, sei lá, debaixo d'água e a onda estava grande um dia, ter arrebentado a cordinha, né? O leste, e você depois ter que ter nadado. Sempre tem alguma história, mas são metáforas da vida, né? Dos inesperados. Essa semana, no meu Instagram, eu postei uma foto que ela mostra um desses momentos, né? Em que vem uma surpresa. Porque, geralmente, você desce uma rampa de onda e vai, depois você vai manobrando. Só que eu desci a primeira rampa e se formou uma segunda rampa mais abrupta, né? Se eu não tivesse, naquele momento, percebendo a segunda rampa, eu ia ter embicado, caído e rolado, né? Mas eu consegui perceber, né? E aí foi uma delícia aquela onda. Então, é isso. A gente tem... A gente nem sempre as coisas são como a gente espera. Aliás, geralmente, não. Para pior ou para melhor, né? Eu acho que a gente tem que ter essa... Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acredito que as coisas sempre têm uma solução, né? Talvez por isso que eu seja cientista, porque se você não acredita que as coisas têm uma solução, não dá para você trabalhar em ciência, né? Ainda mais o Brasil, com a situação atual. Bom, mas o surf é uma... Eu recomendo muito. É uma prática contemplativa, né? É uma prática contemplativa. E vivendo um pouco nesse meio, eu percebo que algumas das pessoas mais autênticas que eu conheço estão ali no surf, né? Pessoas que são elas mesmas, né? Talvez porque quando você também está no mar, você está quase despido, não é? Série de questões em contato com a natureza, etc. Eu acho que é uma experiência realmente bem interessante. E você falando dessa série da Netflix, é interessante notar que acho que uma das primeiras cenas, ele fala sobre os estudos em ciência e comenta da Sara Lazar, né? Eu conheço pessoalmente a Sara Lazar, é uma amiga. Eu tenho... A gente tem colaborações juntos, já temos publicações juntas, eu tenho um ex-aluno de doutorado que está fazendo pós-doutorado agora lá com ela, né? E ela é também outra pessoa que pratica, né? E também faz a pesquisa. Eu acho que isso dá uma grande vantagem, porque a gente consegue entender um pouco o fenômeno que a gente está estudando e o que pode acontecer com os participantes, né? Os voluntários do estudo. Isso ajuda bastante. Que legal, amiga pessoal. Eu vi, eu achei muito legal o começo que ele coloca sobre... Acho que ele tem essa busca também, né? De trazer a ciência por trás. E eu tenho pensado, você falou sobre a autenticidade até antes, que eu acho que eu tentei entender na escola o que era ciência, mas eu estou entendendo o que é ciência agora, na verdade. Vendo a ciência sendo feita, e não só pensando em pandemia, em vacina, enfim, tudo que a gente está vivendo, acompanhando minuto a minuto, mas também nesse sentido de entender o quanto a ciência vai correndo atrás do que às vezes a gente... Linhas mais tradicionais já sabem, como você comprova coisas, como você faz uma tese para poder ver se é isso ou se não é, e como você tem essa postura também de... Eu gosto só da possibilidade de observação científica, assim, sabe? De, deixa eu ver, será que é isso? Será que não é isso? E tem jeitos de comprovar, né? Só que tem... Mesmo na ciência, né? Assim, como você descobriu, por exemplo, qual que era o seu lugar, qual que era o seu papel? Quando você fala de autenticidade, eu penso isso, assim, cara, eu sou eu, eu estou fazendo aqui o que eu tinha que fazer mesmo, era essa a minha parte, e eu não posso fazer a parte de outras pessoas. Como você chegou nesse lugar? Se é que você chegou, como é para você, assim, de falar, não, dentro da ciência, é isso daqui que eu quero mesmo me dedicar, e autenticamente é esse assunto que me move, é essa pesquisa que eu quero fazer, é esses trabalhos que eu quero orientar, ou também vai mudando, não é tão fixo, assim? Eu acho que na vida também as coisas não são tão fixas, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que tinha muito claro que eu tinha que fazer as coisas que eu acreditava, né? Eu nunca fui muito boa de fazer coisas que eu não acredito. fica estampado na minha cara e geralmente eu digo para as pessoas o que eu penso, né? O que é um problema nesse caso. Às vezes não os problemas é isso. Então, eu sempre fui atrás das coisas que eu acreditei e acredito. Eu lembro que quando eu comecei a estudar meditação, principalmente lá nos anos 2000, final dos anos 90 e tal, sempre tinha alguém que me perguntava, principalmente naquelas entrevistas que eu ainda não estava acostumada a dar, né? Ah, mas não tenho preconceito, as pessoas não são contra e tal. Olha, vou te dizer, eu nunca tive que ter uma discussão pesada, nada disso com ninguém, com ninguém da área de saúde, nem de ciência. Primeiro, eu acho que por realmente estar pautando no que tem de dados, né? Não, procurar não afirmar o que não é dado, né? Mostrar que tem pessoas em instituições de grande reputação fazendo esse trabalho também, né? Então, realmente eu nunca tive esse problema. E até porque eu sempre me senti muito autêntica no que eu estava fazendo, né? Eu não estava fingindo que eu estava fazendo pesquisa, eu estava procurando ver o que realmente funcionava ou o que não funcionava, quais são as limitações disso, né? Hoje eu vejo, tenho muito mais claro que existem limitações em práticas de meditação do que lá no início. E muito se deve às coisas que não foram dando tão certo, né? Eu vou te dar um exemplo. Meditação é para todo mundo? Eu não acredito nisso. Assim como fazer corrida não é para todo mundo, assim como, como é que eu vou dizer, cozinhar bem não é para todo mundo, né? Mas eu acredito que, como nesses outros exemplos, você tem um potencial. Você pode correr, você pode cozinhar, né? Você pode meditar. Agora, o quanto você vai se aprofundar nisso, já é uma outra história. O que eu acredito que todo mundo pode aprender a fazer, tá? A partir da minha experiência de protocolos mais recentes que eu ajudei a desenvolver, inclusive. Acho que todo mundo consegue fazer pausas do seu dia, de cinco minutos, dez minutos, se olhar, parar, sentir como você está se sentindo agora, né? E ver se realmente você está podendo falar naquele momento, você está podendo fazer alguma coisa mais importante naquele momento. Nisso eu acredito que todo ser humano é capaz de fazer, né? É claro que aquela pessoa que realmente conseguiu ver na meditação uma vantagem, conseguiu se reconhecer meditando, isso vai ficar mais fácil. Mas para quem não consegue, pelo menos pequenas pausas durante o dia, isso é muito tranquilo, né? Da pessoa fazer, tá? Procurar prestar atenção em si, no que está fazendo, se aquilo tem sentido, né? Se você está se sentindo contribuindo para você mesmo, para o seu autoaprimoramento e para o aprimoramento das pessoas, né? Então, eu acho que são coisas bem claras que você pode ir percebendo e que vão te ajudar a guiar um pouco, né? Essa rota da vida, né? Porque essa rota da vida é dinâmica. Se você me perguntasse hoje se eu acreditar que eu ia estar dando entrevista, né? Para Helena Galante falando sobre meditação, né? Não, não é imaginar isso. Na segunda-feira, o pessoal que faz documentários lá na Califórnia me entrevistou também. Gina, você vai estar dando uma entrevista em inglês, durou quase três horas entrevista, e eles estão coletando material para fazer um documentário sobre o Center for Contemplative Research lá nos Estados Unidos, que é um centro que pretende não só orientar pessoas que querem fazer retiras de longo tempo, de três meses, um ano ou mais, né? Assim como também tentar fazer ciência nisso, né? Como acompanhar essas pessoas e a evolução delas nesse longo tempo. Porque fazer meditação por um longo tempo tem um outro efeito. Isso é uma outra coisa que eu queria comentar, né? As pausas são uma coisa interessante, mas pessoas que conseguem se dedicar algum tempo para fazer retiros, isso tem um grande valor, né? A própria Sara Lazar, uma neurocientista, né? Da Harvard, mundialmente conhecida, eu tenho percebido que ela procura reservar pelo menos um mês do ano para fazer retiro. E o Val Harari, o grande autor, né? De best-sellers como Sapiens e assim por diante, ele também costuma fazer pelo menos um mês de retiro, além de meditar duas horas por dia, né? Então, algum valor devem ter essas práticas, né? Você se dedica a retiros também, Elisa? Você consegue na agenda cheia que inclui, inclusive, entrevistas de três horas ou não? Então, o retiro mais longo que eu fiz foi na formação do Cultivated Emotional Balance que foi na Tailândia. Eu fiquei praticamente seis semanas. Eu gostaria muito de poder fazer mais retiros, mas neste momento atual eu tenho conseguido fazer retiros de uma semana no máximo, né? Inclusive, eu conduzo esses retiros, por exemplo, na pós-graduação. Na semana passada, na nossa pós-graduação em gestão emocional nas organizações que é o Cultivated Emotional Balance que formam os instrutores dessa técnica, nós passamos uma semana em retiro com os alunos. Teve que ser online, né? Por causa da situação atual da pandemia, mas geralmente a gente vai para um convento e ficamos lá com eles. Eu gosto de cursos, você sabe que eu estou namorando esse, né? Desde que eu descobri que você, que existia essa formação, eu pensei, nossa, isso deve ser muito legal. Quem são as pessoas que procuram, Elisa? Qual que é o público normalmente? Olha que interessante, né, Helena? Porque no início, por ser uma pós-graduação do Einstein, a gente começou com muitos profissionais da saúde, né? Eles ainda vêm, mas a gente tem pessoas de grandes empresas, então a gente já teve diretores de grandes empresas da área de tecnologia, superintendentes de banco fazendo, e essa última turma tem muitos publicitários, tem jornalistas também, nossa, é muito interessante a gente ver a diversidade de público que está atraindo gestão emocional nas organizações. Eu acho que nunca ficou tão claro qual que é a necessidade disso também, né? E isso eu acho que não importa, como você falou, se a pessoa é muito, talvez tenha uma predisposição à meditação, pode ser que ela vire uma grande meditadora consiga ficar duas horas por dia, ou grandes retiros, ou se ela só consegue fazer pequenas pausas, eu acho que independente de como é cada um, eu acho que eu sinto cada vez mais pessoas pelo menos, assim, aceitando, vai, não sei, que sem algum, sem alguma capacidade de gerir nossas próprias emoções e de compreender melhor o que está acontecendo, a gente, a gente vai, eu não sei o que vai acontecer com a gente, às vezes eu fico pensando na humanidade, você fala, nossa, para onde a gente vai, o que será que vai acontecer se a gente não cuidar de tantas coisas que a gente fica sentindo e colocando para fora e aí vendo todas as reações que isso tem, eu acho que tem uma percepção de necessidade maior, né? Sim, e quando a gente pensa no gestão emocional nas organizações, não é só meditação, metade do programa são as pesquisas e os treinamentos que foram criados pelo Paul Ekman, Paul Ekman é um dos maiores psicólogos do século passado e foi ele que criou os personagens do desenho Divertidamente, né? Que da Disney, que as pessoas adoram, e ele explica ali muito bem as emoções, não só para crianças, mas para adultos, né? E conseguir trazer essa questão da gestão emocional junto com a meditação é uma coisa que está sendo bem interessante. Eu estava até lembrando que a superintendente de um dos grandes bancos do Brasil que veio fazer, ela tem aplicado esses princípios para 600 pessoas que estão diretamente ligadas a ela, né? Então, isso é bem interessante. A gente vê que essas coisas podem, por isso que eu sou otimista, eu acho que as coisas podem mudar, se as pessoas começarem a entender que elas têm algo muito bom dentro de si, né? E não precisam ficar só no modo competição, destruição. Nossa, isso leva a gente para lugares ilimitados, eu acho, que se a gente achar esse lugar que é bom dentro da gente, né? E eu fico pensando isso, assim, que quando a gente vai estudar filosofia, você fala, nossa, tem lá no fundo dessa raiz um descobrir como é que a gente vive, por que a gente vive, como a gente pode viver e viver de uma forma que seja benéfica para todo mundo. Acho que todas as tradições contemplativas têm isso também, as religiões foram buscar esse caminho e independente disso, acho que cada um tem um chamado, acho que para isso dentro da gente, que eu acho que tem a ver com vida, você falou do Divertidamente que é um filme que eu adoro e eu estou na cabeça com o Soul que eu assisti recentemente também, todo mundo já deve ter comentado com você do filme, eu quero saber o que você achou do filme, mas acho que tem uma coisa de só ter uma vontade de viver, que eu acho que é isso que talvez você traduz um pouco como otimismo também, que eu compartilho, eu também tenho muito otimismo, eu acredito e acho que muito por conta da experiência aqui do Jornada da Calma também de ver quantas pessoas se interessam e gostam e procuram e querem, mas acho que tem a ver com uma vontade de viver, sabe, com compartilhar, a gente pode fazer disso daqui a melhor experiência e eu acho que você faz um caminho belíssimo que ajuda muitos de nós, às vezes eu penso assim, quando às vezes eu acho que estou ficando um pouco louca, eu falo, não, peraí, deixa eu ver quem é que está nesse caminho, não, tem muita gente legal aqui, peraí, não estou ficando louca não, a gente vai ter que mudar muita coisa no mundo, mas vai ser possível, então queria te agradecer mesmo, Elisa, tanto pelo trabalho de formação, de dedicação a ensinar isso para novas pessoas e a sua dedicação pessoal também que inspira muito, muito obrigada. Obrigada, Helena, pela oportunidade, foi muito bom, muito legal. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma, tão contemplativo e tão esportista também, falamos de aekdo, falamos de surf, falamos de muitas coisas que mobilizam a gente aqui dentro, eu acho que isso que é o mais importante. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.